A Certeza da Vitória, de Eliana Machado Coelho, pelo Espírito Xélida, parte 5, capítulo 14. A semana que seguiu não foi tão agradável no salão. Anitta exibia suas contrariedades com gestos e palavras grosseiras e insatisfeitas. Longe das clientes, é claro. Os funcionários nem encaravam direito, temendo suas reações abruptas. Certo dia, no período da tarde em que quase não havia movimento, Betinho procurou por Lúcia que estava em sua sala. Oi, amore, disse espiando. Oi, entra. Vai atender agora? Só mais tarde. Lúcia afirmou, sorri. O rapaz entrou e logo se acomodou em uma das cadeiras. Estou achando você tão murchinha. Está acontecendo alguma coisa? Mais ou menos é que, quando vamos fazer alguma arrumação ou limpeza, fazemos antes a maior bagunça e deixamos tudo fora do lugar. Depois, jogamos coisas fora. Lembramos de outras que estavam lá no fundo do armário, escondidas. Por fim, tudo fica limpo, organizado e renovado. Na vida pessoal, na vida íntima, é a mesma coisa. Então, vamos limpar tudo. Mas, no meio da limpeza, pode acontecer algum desânimo ou insegurança de jogar alguma coisa fora ou não. Estou achando você diferente. Esta semana, vi você mexendo muito na agenda, examinando o estoque. Até a sessão de esmalteria, você foi conferir. Ao mesmo tempo, estou achando a Anitta muito estressada, xingando, falando de modo mais agressivo do que o normal. Criticando muito mais do que antes, então pensei, alguma coisa séria está acontecendo. Daqui a pouco você vai saber mesmo, então vou te contar. Aconteceu o seguinte. Lucy contou para eles sobre toda a conversa que tiveram com a Anitta. Menino, o que é isso? E a Anitta? Falou muito, nossa. Como falou, quis se defender, ficou se justificando e ainda dizendo que trabalha mais do que nosso. Falou isso daquele jeito arrogante que só ela tem, sabe? Sei. O que foi? Que olhar é esse? Ela indagou ao vê-lo perplexo. Estou achando interessante o seu jeito. Quando te conheci, era uma pessoa mais submissa. Aceitava tudo o que falavam, principalmente o que a Anitta determinava. Agora você me parece mais ativa, mais positiva, ocupando seu lugar. Chega uma hora na vida que é preciso crescer. Eu fui criada em um ambiente bem difícil. Não gosto nem de falar muito disso. Perdeu o olhar ao longe. Depois prosseguiu. Meus pais não tinham uma conduta legal. Brigavam muito. Eles se ofendiam. Rolou muita traição. Era tão horrível assistir a tudo aquilo. Saber que no mundo tem gente sem moral, sem princípios é uma coisa. Mas quando se sabe eu assiste a seus pais com uma vida podre, é amargo demais. Eu ficava imaginando e fazendo historinhas na minha cabeça sobre as leviandades deles. Na minha casa ninguém conversava direito, não tínhamos diálogos saudáveis, tampouco aquelas conversas bobas que nos unem a assuntos sem importância. Conversas que às vezes não servem para nada, mas que nos unem, dão margem a aproximação tranquila, abrem portas para assuntos pessoais. Na casa dos meus pais isso nunca acontecia. Quando um falava com o outro, era sempre gritando e xingando. Sempre procurávamos ofensas e palavreados que nos magoassem. Com semblante sério relatou. Com isso sem perceber ou sequer saber, eu procurava chamar atenção. Bebia, fumava, passava a noite nas baladas ou em barzinhos e botecos. No dia seguinte, eu me sentia muito mal em todos os sentidos. Então um dia nós fomos até a casa da tia da Belly, a dona Carminda. Ainda quero ter o prazer de conhecer essa mulher. Ouço falar dela de um modo tão carinhoso. Tomara que você a conheça. Quando eu fui ao sítio dela, experimentei uma paz e eu não sei explicar. Foi uma coisa muito boa. Não havia gritos nem xingamentos, só tranquilidade. Tudo muito simples. Achei que estava no céu. A dona Carminda falou coisas sobre prece e gratidão, ligar-se a Deus. Falou sobre nossos pensamentos e desejos serem responsáveis por tudo o que temos e o que nos rodeia. Para dizer a verdade no começo, aquilo me incomodou. Mas depois fiquei pensando muito e começou a fazer sentido quando aconteceu o seguinte. Houve uma briga entre mim e o meu irmão. A gente se pegou a tapa, socos de chutes. Fiquei com alguns roxos e com o olho inchado. Não bastou isso acontecer. Eu enchi a cara. Fiz uma fisionomia enojada. Bebi muito. Tudo que encontrei em casa. Passei muito, muito mal. Nunca tinha me embriagado tanto. Minha mãe me socorreu e acordei no hospital. A sensação era péssima. A pior do mundo. Enfatizou. Achei que fosse morrer. Comecei a rezar para deixar de sentir aquilo. Fui melhorando aos poucos. E depois de um ou dois dias não sentia mais nada. Daí lembrei da Dona Carminda ter falado sobre gratidão. Sentei na cama e agradeci de coração por me sentir bem. Fiquei algum tempo sentada e quieta. Pensando em como era boa aquela sensação agradável. Gostaria de experimentar sempre aquilo. Agradeci a Deus, ao meu anjo da guarda por estar ali, pelo mal estar ter passado. Gratidão é algo leve. Nós nos ligamos a energias muito superiores e boas quando somos grátis. Eu sei como é. Também aprendi assim, sofrendo e me arrependendo. Revelou e envergou a boca para baixo. Decidi em diante, decidi ser diferente. Algumas coisas não dão para mudar de uma vez. Tive de fazer aos poucos. Outras, no entanto, modifiquei logo de cara. Como eu bebia na maioria das vezes, só nos finais de semana parei de vez. Não consumi mais nada de bebida alcoólica. Percebi que não conseguia beber só socialmente. Só um pouco. Eu exagerava todas as vezes, por isso parei de vez. Foi mais fácil do que eu imaginei. Eu ainda bebo socialmente. Consigo me controlar. Mas só depois que aprontei das minhas, passei vergonha. Então aprendi a me controlar. Ele admitiu. Eu entendo. Mas não foi o meu caso. Eu não me controlava, então parei de vez, pois entendi que não tenho limites. Falar palavrões foi mais difícil de parar. Descobri que a religiosidade me ajudou muito nesse aspecto. Achei um centro espírita pequenininho lá perto de casa e comecei a frequentar. Um dia um palestrante disse que os palavrões carregam o peso energético daquilo que eles representam. Nós ficamos rodeados, em nível espiritual, o qual não podemos ver, de energias pesarosas das representações espirituais ou energéticas dos palavrões. Não sei se entendi direito, mas se for o que estou pensando, fiquei interessado. Como assim, amore? Riu de um jeito engraçado. Querendo aprender, ficou atento. O palestrante deu o seguinte exemplo. Aqueles que ficam falando em coisas boas, têm esperanças, são criaturas positivas, elevam-se com facilidade, creem em luz, energias boas e bênçãos. Essas são coisas que emanam do seu coração. Seu campo energético, o campo chamado psicosfera, isto é, a esfera psíquica que os rodeia, é repleto de energias suaves, luzes que parecem cristais e alguns até espargens, aromas agradáveis. Médiuns videntes são capazes de enxergar esse campo de vibrações positivas ou formações energéticas, como luzes em forma de flores ou algo bem delicado. Os mais sensíveis são capazes de sentir esse campo espiritual elevado. Eles se sentem bem perto de gente assim. Pessoas elevadas assim são capazes de emanar e doar essas energias automaticamente, sem que eles façam falta. Por isso, nos sentimos bem perto delas. Espíritos de luz, espíritos elevados, têm afinidades com elas e as favorecem. O palestrante disse que qualquer um pode ser assim, é só escolher, e falou que o contrário também é verdadeiro. Se uma pessoa fala um monte de besteiras, ela vai condensar em torno de si matéria espiritual similar ao que ela pronuncia e pensa. Daí eu fiquei pensando em como deveria ser pobre o nível espiritual da casa dos meus pais e em torno de nós que falávamos e desejávamos tudo aquilo de ruim. Esse palestrante também lembrou que espíritos elevados não falam palavrões, não interagem com argumentações de baixo nível moral, pois sabem que não precisam disso. Os palavrões e xingamentos são sempre inspirados por espíritos inferiores, principalmente os de baixíssima moral, que vivem atolados naquele tipo de matéria espiritual. Aí, em uma oportunidade, eu perguntei à dona Carminda sobre isso, e ela confirmou que é verdade. E me disse algo muito interessante que me fez refletir. Ela falou, Eu não falo palavrões, porque existem infinitos vocabulários na língua portuguesa para eu me expressar muito bem. Não preciso deles. Aí eu contestei sobre o fato de só espíritos inferiores falarem palavrões, e ela perguntou, Você consegue imaginar o Mestre Jesus falando palavrões? Então, se ele é um modelo, devemos nos esforçar para segui-lo. Mas devo confessar, palavrões, foi difícil para eu parar, mas conseguiu domínio sobre mim. O cigarro foi bem complicado também, tive uma recaída. Experimentei um sentimento de culpa muito ruim quando voltei a fumar, mas depois larguei de vez. A abençoada é a lei que não permite fumar em ambientes fechados. Agradeci muito por isso. Alguns segundos de prazer não valem a dor que podemos passar no futuro. O que me ajudou foi quando eu soube que muitos espíritos inferiores que, quando encarnados, eram viciados em cigarros, nos vampirizam enquanto fumamos. E mesmo quando apagamos um cigarro, eles nos perseguem, influenciando e inspirando para que fumemos mais, para que acendamos outro. Saber disso me deixou preocupada. Então parei de vez. Lógico que entrei em vibrações, pressas, meditação e muito sentimento de gratidão nesse período. Tudo isso me ajudou. Alguns dias não foram fáceis. Parou por um momento e recordou. De mania eu levantava, sentava na cama e orava calmamente, pedindo forças para ficar saudável e feliz. Nunca mencionava o cigarro ou a bebida. Após o almoço, quando estava no serviço, ia para o banheiro. Ficava fechada no box e agradecia por ter recebido bênçãos. Ter sido forte e me conservado saudável. A cada dia que fazia isso, percebia que a oração me dava forças. Eu entendia que talvez pudesse ser influenciada por espíritos ainda viciados que vampirizam encarnados que fumam. Igualzinho o que acontece com pessoas que usam drogas mais pesadas. Fui visitar a Dona Carminda algumas vezes. Depois que você a conhece, quer visitá-la sempre. Sorriu de modo saudoso. Ela me incentivou a conhecer mais profundamente a doutrina espírita. Só frequentar a casa espírita, ouvindo palestras e recebendo passes, não estava sendo suficiente para mim. Eu queria mesmo era prosperar espiritualmente. Sabia que talvez não fosse algo rápido ou fácil, mas eu queria olhar para mim mesma e ter orgulho de ter vencido as bebedeiras que fazia de vez em quando. O cigarro. Baladas das quais muitas vezes eu saía sem saber direito o que tinha feito. Conversei com a Dona Carminda e ela me indicou a leitura das obras da codificação espírita e eu determinei a ler. Comecei com o livro dos espíritos, peguei gosto pela leitura, descobri e entendi muitas coisas como laços de família existem para nos ajudar a vencer a nós mesmos. Entendi que nascia um lar complicado para vencer vícios, parar de falar e pensar mal do outro, desejar que o outro morra, parar de ofender e xingar até em pensamento. Que o correto sou eu colocar um basta em tudo o que eu não quero mais, deixar de ser preguiçosa e fazer algo por mim mesma, porque ninguém tem a obrigação de me carregar e sustentar, se eu tenho inteligência, braços e pernas. Olhando para o amigo disse, é fácil não ingerir bebidas alcoólicas onde não tem, mas quando fica à vontade, você acha que isso é normal, que todo mundo faz e você deve fazer também. É fácil não fumar onde não existem cigarros, difícil é recusar o cigarro em lugar onde todos fumam e te oferecem. É fácil não falar palavrões, não xingar, não ofender, não criar energias inferiores quando se está em um ambiente saudável, onde todos são educados. Mas se a gente tem pai e mãe que são os primeiros a falarem palavrões dos mais horrorosos e ofensivos, você acha normal. Essa história de dizer que palavrão é coisa que todo mundo fala, isso não é correto. Não é normal, é normose. Normose, o que é isso? Betinho se interessou. Normose é quando começamos a aceitar que tudo que a grande parte das pessoas fazem, acreditam, sentem e pensam é normal. É correto que deveria ser feito por todos ou que deveria ser o comportamento de todos. Na verdade, aquilo não é normal, não é correto. É algo errado, que desequilibra ou adoece de alguma forma mental, físico ou espiritual. Entendi. Pensando aqui com meus botões, se fosse correto e bonito, nos principais jornais das grandes emissoras, os jornalistas usariam palavrões. Como sabem que é algo contra os bons princípios, não usam, né? Betinho concordou. Exatamente. Tornou Lúcia. Por isso deixam os lixos das novelas, filmes porcarias e outros programas usarem. Se não fossem os palavrões, os filmes não teriam nada para apresentar. Filmes e programas bons mesmos, que têm conteúdo e prendem atenção, não precisam de imagens ou cenas vulgares. Esses filmes baratos, principalmente os nacionais, estimulam a falta de respeito, além de serem algo que proporcionam energias degradantes, energias que putrefam a nossa casa, a nossa volta, coisa que muitos não sabem ou não acreditam. Palavras de baixa moral são agressivas, induzem as brigas, assassinatos, agressividade de todos os tipos, a curto, médio ou longo prazo. Sabe que já pensei nisso? Manifestou-se o rapaz impressionado. Eu não gosto de falar palavrões. Não sei se já percebeu. Acho vulgar e também sinto uma energia pesada depois. Quando eu acordei para entender sobre essas coisas, que muito do que fazia era o que me prejudicava, física, moral e espiritualmente, fiquei com raiva. Gostaria que meus pais tivessem me ensinado corretamente, tivessem me dado uma religião, orientação, princípios. Era agressiva. Eu me odiava pelo que era. Acho que a criança deveria ser mais protegida e resguardada. Na minha casa, cresci vendo minha mãe encher a cara com bebida alcoólica, meu pai pelos bares e chegando tarde. Eu não gostava daquilo e, por não saber me expressar, era agressiva, xingava, brigava com meu irmão. Com 11 anos, experimentei cigarro e bebida. Aprendi muita coisa negativa com meus pais, inclusive a não me valorizar, pois eles não se valorizavam. Eu saí um dia com um, no outro dia com outro, não me importava. Afinal, eu pensava, não tenho nada a perder, mas sabe, ficava um sentimento ruim, um mal-estar. Uma vez saí da balada bêbada e fiquei com o cara, quando acordei, não sabia onde estava nem mesmo o nome do sujeito. Sei como é, amor, já me deparei com isso também. Dá uma raiva? Sim, dá. Fiquei com nojo. Eu me vesti e fui embora. Ele olhou e só falou, tchau aí, foi legal. Depois percebi que eu não estava com raiva dele, eu estava com raiva de mim. Que não tinha nojo dele, eu tinha nojo de mim. Minhas amigas não sabiam essas coisas que eu fazia quando estava longe delas e quando ia sozinha para as baladas. Daí eu fumava, bebia, enchia a cara para esquecer as besteiras que fazia e para não me preocupar tanto, a ponto de ficar louca, caso eu tivesse engravidado ou pego alguma doença. Dessa vez, em especial, fiquei tão abalada, tão que sei lá. Fui ao posto de saúde e fiz vários exames. Repeti os exames por seis meses, rezei, fiz promessas. Aí a mulher lá do posto de saúde, que fez uma entrevista comigo, disse mais ou menos assim. Você é tão bonita. Coloca um objetivo na vida, menina. Assim você vai se valorizar e ter orgulho de ser você mesma. Essa fala ficou rolando na minha cabeça. A mulher quis dizer que eu não me valorizava e não tinha orgulho de mim. Lucy se emocionou. Era verdade. Se eu saía com um e com outro, se acordava ao lado de um cara que nem sabia o nome, um cara que me usou de forma que eu nem me lembrava, só porque eu estava bêbada, foi porque eu não me valorizei. Porque eu não tinha orgulho de quem eu era. Porque me achava um lixo. Aí depois ficava me sentindo mal. Um lixo muito pra baixo. Eu sei exatamente o que é isso, querida. Sei mesmo. Demorou, mas eu tomei jeito. Não me maltrato mais. Eu me respeito. Eu fiz o mesmo. Resolvi ir à igreja e depois passei a ir à casa espírita. Uma vez vi um palestrante que comentou que após a relação, uma pessoa fica com a energia da outra por cerca de um mês. Existem artigos científicos que confirmam isso. E muitos médios confirmavam isso também. Então, se nesse período a pessoa se relacionou novamente com outra diferente, as energias vão ficando mais pesarosas, mais densas. Por isso que quando se fazem trocas de parceiros ou se se relaciona com alguém que troca de parceiro, a pessoa se sente mal, sente-se pra baixo, sem ânimo, péssima e não sabe por quê. Foi aí que decidi dar um basta na minha vida torta. Parei de ir a qualquer balada, já que não consegui me controlar. E ir lá para me divertir. Parei de fumar e de beber. Entrei em um tratamento de assistência espiritual e senti muita coisa mudando na minha vida. Passei a ficar bem focada nos meus propósitos. Quando comecei a entender e a sair dessa normose, foi difícil, muito difícil. Descobri que não preciso fumar para controlar os meus sentimentos e acalmar as emoções, muito menos para ter prazeres momentâneos e partilhar o vício com um bando de espíritos inferiores e sofredores que ainda são dependentes das vibrações e energias do cigarro. Não preciso beber pelos mesmos motivos. Descobri que consigo me divertir sem nada disso. Troquei os palavrões e toda a minha agressividade por palavras melhores e por preces e meditação quando estou sozinha. O sentimento de gratidão a Deus e as forças do universo passaram a ser algo constante e normal na minha vida. Os pensamentos de raiva, inveja, rancor, mágoa, críticas, medíocres foram sumindo como que por encanto. Não fiquei rica materialmente, mas ganhei uma paz de espírito imensurável. Em contrapartida, passei a ser uma pessoa mais pontual. Aprendi a me expressar de maneira mais correta e respeitável. Sempre penso da seguinte forma. Que tipo de espírito estará ao meu lado quando eu fizer determinada coisa? Se eu fumar, espíritos bons estarão ao meu lado? Se eu beber, espíritos bons estarão ao meu lado? Jesus estará ao meu lado? Espíritos elevados não apreciam vícios de nenhum tipo. Quando a gente muda, tudo muda em nós. Estou percebendo essa mudança cada dia em você, amore. Até mesmo nas suas atitudes com a Anitta. Antes você era dos extremos, ou ficava zagada e revidava, ou então era submissa e aceitava o que ela determinava. É verdade. Eu detestava quando revidava na mesma altura, com agressividade ou então xingando. Também não era feliz quando me coagi e não respondia nada para não arrumar a briga. Foi encontrando um jeito equilibrado para responder de modo sério, firme e educado. Percebi que até a Anitta começou a me tratar diferente. Tem uma frase que aprendi no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo. O mal vence porque os bons são tímidos. Não posso me acovardar, mas também não é correto descer meu nível. Eu percebi que a Anitta está diferente, mais acuada, mas... Mas o quê? Ela quis saber. Cuidado, amore. Ela é muito má, é vingativa. Cuidado com o que ela pode fazer para tirar seu equilíbrio e sua felicidade. Ela não pode fazer nada contra mim e se fizer, será um teste para ver se estou aprovada no meu equilíbrio. Acheu graça do que disse. Cuidado, senti uma coisa, não sei explicar. Relaxa, Betinho. Não tem como ela me prejudicar. Além do que, você vai ficar de olho em tudo aqui no salão. Será pago para isso também, ressaltou. Não sei se isso será bom para mim. Ela já pega no meu pé. Não temos outra pessoa para cuidar disso. E você, Lucy? Não posso, não quero controlar estoque. Além do que, seria interessante que nenhuma de nós sócias fizesse esse serviço. Naquele instante, ouviram algumas batidas à porta e Lucy permitiu. Entra. Isabela entrou suavemente e cumprimentou. Oi, vocês estão aí? Não, acabamos de sair. A amiga respondeu e riu. Boba. Beijou-a no rosto, cumprimentou e fez o mesmo com o rapaz. Saiu mais cedo do serviço, querida. Betinho perguntou. Sim, tirei o dia para levar ao médico uns exames de rotina. Ganei a tarde. Isabelle respondeu. E Anitta não está? Não sei. Lucy respondeu. Ela saiu para resolver uns assuntos dela. Só disse isso. Não falou onde iria. Ele respondeu. Eu já contei para o Betinho sobre aquele assunto. Revelou Lucy. Não sei se gostei da decisão de vocês. Acho que vai complicar para o meu lado. Não demorou muito e Anitta chegou. Percebendo os três saíram da sala, Lucy se aproximou da sócia e contou que já havia falado para o rapaz sobre sua nova tarefa. Para a surpresa de todos, Anitta não disse absolutamente nada, embora pudesse notar seu desagrado. Naquela noite, Isabelle chegou à sua casa bem animada. Pedro assistia a TV e não lhe dava muita atenção, enquanto contava sobre a consulta médica. Talvez nem tivesse percebido o que ela falou sobre engravidar. Saindo da sala, Isabelle foi para a cozinha preparar o jantar. Depois tomou o banho e chamou o marido para a refeição. Estou animada com o que o médico disse. E que foi mesmo o que ele disse? Ele perguntou. Pedro. Ela me encarou. Ah, desculpa. Não prestei atenção. Faz quase um mês que estou falando sobre termos de um filho. Marquei consulta. Foram pedidos exames. Fiz os benditos exames. Hoje fui levar o resultado. Você não ouviu nada do que eu disse? Eu ouvi, mas esqueci. É por isso que eu odeio essa maldita TV ligada quando estamos conversando. Você pega essa porcaria dessa cerveja, senta na frente da TV e não vê nem ouve mais nada. Ah, o que é isso? Também não é assim. É que estava passando um negócio interessante. Percebendo a chateada, perguntou o que você disse. Vai, conta. Nada. O marido não comentou nada. Depois de longos minutos, ela decidiu falar. O médico disse que meus exames estão excelentes. Que é um bom momento para termos um filho. Eu não gostaria de esperar mais. Tudo bem. Como você quiser. Apesar do que, eu esperaria nossa casa ficar pronta. Eu acho que é um bom momento. Não vai atrapalhar em nada. Temos um dinheiro guardado, mas acredito que nem vamos precisar. É. Se precisarmos para os bebês, podemos usar. Que bebês? Rio. Será um bebê. Ele também achou graça. Não tinha prestado atenção no que havia dito. Capítulo 15 Isabelle seguiu sua vida. Estava muito empenhada com o plano de ter um filho. Apesar de seu trabalho no banco e na sociedade do salão. Mesmo com tudo isso acontecendo, sempre se lembrava da irmã. Não a via com frequência. Elas se distanciaram muito, por isso decidiu procurá-la. Novamente, de surpresa, chegou até a casa de seu pai e foi recebida por Rosa. Da mesma forma fria. Sua irmã está lá no quarto. Agora só chega de madrugada ou no dia seguinte, sempre bêbada. Disse a madrasta sem que ela perguntasse. E o meu pai? Pra variar, está no bar. Respondeu e voltou para fazer o que precisava. Isabelle olhou por toda a sala. Nada mudou. A cor das paredes era a mesma desde que ela era pequena e tinha dez anos de idade. Lembrou-se de quando sua mãe pintou a sala e os quartos e seu pai ao lado de fora da residência. Agora tudo se achava desbotado. Em alguns lugares as paredes estavam descascadas e até sem parte do reboco. Em outros havia tons muito sujos. Ela ignorava que na espiritualidade era bem pior. Por isso a sensação de repulsa por se encontrar ali. Vários espíritos que apreciavam esse tipo de ambiente, vícios, costumes e práticas dos encarnados permaneciam ali. O espírito Dulce, extremamente sofrido, também continuava ao lado de Rafaelle, que ainda mantinha um altar para a mãe acendendo velas, colocando flores, fazendo pedidos. Ao perceber que a Isabelle estava na casa, o espírito Dulce se aproximou lamentosa, implorando ajuda para a filha caçula. Veja como está sua irmã. Faça alguma coisa por ela, Isabelle. Leve a Rafaelle daqui. Isso é por causa das más companhias. Você precisa ajudar sua irmã. Eu preciso achar um meio de enviar uma mensagem para vocês. A única que se importa em procurar notícias minhas é ela. Chorou. Isabelle entrou no quarto e viu a jovem jogada sobre a cama, sobre um amontoado de roupas. Olhou o relógio. Quinze horas e trinta minutos. Rafaelle usava um vestido bem curto e colado ao corpo. Os cabelos bem despenteados caíam sobre seu rosto, todo borrado pela maquiagem que se desfazia. Largada, com a boca entreaberta e olhos mal fechados, talvez nem soubesse dizer como chegou ali. No plano espiritual, entidades vampirizadoras se aproveitavam de seu estado de embriaguez, sugando-lhe as energias que a bebida alcoólica produzia no corpo para que pudesse experimentar o mesmo efeito, pois quando encarnados também apreciavam a ingestão de álcool. Junto com a energia alcoólica vampirizada, também era absorvida a energia vital do corpo físico, provocando mal-estar, deficiência de atenção, azedume e lesionando órgãos importantes para o bom funcionamento do corpo. — Ei, Rafaelle, acorda! — a irmã chamou. — Hum! São três e meia da tarde, acorda, vai! Ela se remexeu e esfregou o rosto, borrando mais ainda, com voz mole resmungou. — O que você quer? Conversar com você! Vendo-a quieta, novamente chamou. — Rafa, levanta! Alguns espíritos riam e caçoavam do seu estado, deixando a pobre Dulce ainda mais desesperada. Isabelle correu olhar pelo quarto e reparou o altar que a irmã fez para sua mãe, com velas de sete dias acesas, flores murchas e fotos. Os encarnados não podiam perceber, mas entidades sofridas se aproximavam desse altar para aproveitarem-se das energias cultuadas ali. Voltando-se para a irmã, chamou-a novamente. — Vamos, Rafa, senta aí! — O que é? Resmungou irritado e se sentou tentando ajeitar os cabelos, esfregando o rosto para tentar ficar mais desperta. Mesmo sentada e com os olhos abertos, Rafa lhe sentia como se o quarto estivesse rodando. Isabelle puxou uma cadeira após tirar algumas roupas do assento e acomodou-se frente à irmã que não a encarava. — Sabe que horas são? — Você falou três e meia. — O Aildão e eu estamos preocupados com você, Rafa. Essa vida que está levando não é boa coisa para se fazer. Vai começar? — Se vai, pode ir embora. Não estou a fim de ouvir nada. Eu quero pagar seus estudos. Vim aqui para conversarmos sobre isso. — Estudos? E quem disse para você que eu quero estudar? Você falou para mim que está trabalhando de garçonete em festas, certo? Não houve resposta. Só está trabalhando nisso porque não tem qualificação. Se estudar, fizer um curso profissionalizante, vai poder trabalhar em alguma coisa melhor. — Isso, filha. Ajuda sua irmã. Dulce implorava. — Você está bem de vida. Pode fazer algo por ela. — Não. Ela não vai fazer porcaria de curso nenhum. Outro espírito vociferava. E quem vai nos dar tudo o que temos com ela? Festas, bebidas, baladas e outras coisinhas bem excitantes. Gargalhou. — É só estar junto dela e temos tudo isso. Rola muita coisa, muita coisa. Gargalhou novamente. As encarnadas não podiam percebê-los e Isabela insistiu. — Você pode fazer um curso para trabalhar no salão. Eu vou te manter durante esse tempo em que estiver estudando. Por ter o dia inteiro. Você até pode fazer dois cursos dependendo do horário. Você é nossa. O espírito reforçou. Não vai fazer nada do que ela está falando. — Idiota. Vai querer ganhar pouco e ter uma vida medíocre? Disse outro ainda. — Não é medíocre. É uma vida honesta e de bons princípios. Algo que não a faça sofrer no futuro. Interferiu Dulce. Que acabou sendo agredida por eles. Largue a minha filha. Deixe ela em paz. — Belle. O que te faz pensar que eu quero estudar? Rafael perguntou mal-humorada. Você está em outro mundo. Está tão distante que nem sabe o que acontece comigo. Agora vivo em outro nível. Tenho amigos ricos. Conheço pessoas influentes. Estou ficando com um cara legal, sabia? — Ficando. Um cara legal? É sim. É um cara legal. Em breve vou sair da porcaria dessa casa sem que você ou o Ilton ou o pai me ajudem. Minhas preces foram ouvidas. Tudo que rezei para a mamãe me ajudar, ela está me ajudando. — Como é que é isso? — Isso mesmo que ouviu. Tudo que pedi para a mamãe está acontecendo. Estou nesse trabalho por enquanto. Logo largo e saio dele. Conheci muita gente legal, um cara legal e daqui a pouco minha vida vai melhorar ainda mais. Um momento e pediu. Olha para mim, Belle. Não sou mais a menina boba e sem graça que conheceu. Hoje sou mais esperta, descolada. Não quero essa vida medíocre que todo mundo tem. Olha para mim. Tenho um belo carro, roupas importadas, maquiagens de grife. Tenho estilo. Tenho tudo. Isabelle decidiu não discutir. Sabia que seria em vão. Por isso disse tão somente. Tudo bem. Só pensei que eu pudesse ajudar. Valeu, obrigada. Mas hoje estou em outra. A irmã se levantou, respirou fundo e disse. Se mudar de ideia sobre estudar, sabe onde me procurar. E se foi. O espírito doce ficou em desespero, implorando a filha caçula que aceitasse o pedido da irmã, mas foi em vão. Com o passar dos dias, Lucy chegou ao salão e se deparou com um momento de fúria de Anitta gritando com Betinho. O que está acontecendo aqui, quis saber. Anitta ergueu as mãos que seguravam dois frascos de produtos pequenos bem caros e falou. Vejo o que eu encontrei na mochila desse sujeito. Isso é mentira. Betinho afirmou sério. Acabei de descobrir quem é o rato aqui neste salão. Isso é mentira, Anitta. É impossível você ter encontrado isso nas minhas coisas, além do que o que você fazia e mexendo no que é meu para supostamente encontrar esses frascos. A mochila estava aberta. Eu olhei e reconheci os produtos, por isso te chamei e perguntei o que era isso. Isso é calúnia. Jamais peguei qualquer coisa em qualquer lugar que tenha trabalhado. Anitta falou alguns palavrões para expressar a sua ira até Betinho indignado decidir. Chega. Se quiser ir até a delegacia, vamos. Ou então, prepare minhas contas porque aqui não trabalho mais. A fúria de Anitta durou mais algum tempo, apesar de ter conseguido o seu objetivo. Eu deveria sujar a sua carteira de trabalho. Deveria ir até a delegacia mesmo. Você não vai fazer isso, Anitta. Lucy decidiu. Não estou convencida de que o Betinho tenha pegado esses produtos. Você está duvidando de mim? Lucy ficou olhando por longo tempo e não respondeu. Foi embora. Ele decidiu. Quero minhas contas. O rapaz virou as costas e saiu. Anitta falou muito, mostrando-se indignada com a postura da sócia. Naquela mesma tarde, muito abatido, Betinho foi visitar Beatriz, mãe de Anitta, e contou-lhe sobre o ocorrido. Chegou a chorar ao afirmar. Nunca mexi ou me apropriei do que não é meu. Nunca. Minha mãe me deu educação e princípios. Eu não preciso disso. Foi horrível. Ela ficou falando e os outros funcionários olhando. A piedada Beatriz decidiu. Eu tenho uma proposta para te fazer. Não é nada tão grande. Mas ao vê-lo encarar, ela falou. As meninas reformaram a garagem daqui de casa e transformaram no salão, antes de ter esse outro. Ainda tem móveis, lavatórios e espelhos. Você não quer abrir o seu salão aqui? Aqui. Ficou surpreso, paralisado por alguns segundos. Não sabia que o salão antigo existia ali. Sim, aqui. Você me paga um aluguel assim que começar a fazer clientela e me dar desconto nos cortes? Ela riu. A senhora está falando sério? Estou, lógico. Eu não sei o que fazer com aquele lugar. Ia alugar como garagem para ter um dinheirinho extra. Mas teria de mexer nas portas novamente. Uma pequena reforma para tirar a paredinha que fizeram na entrada. Não estava com ânimo de mexer nisso agora. Precisa trocar os vidros que quebraram na janela do banheiro. Precisa limpar. No começo vai ser difícil pagar. Você me paga quando tiver clientela, Betinho. Não, não, dona Beatriz. A senhora tem que aprender uma coisa. Quando a gente vai ajudar alguém, precisa determinar um prazo ou criar eternos dependentes. Assim é lógico, de um clima muito ruim, insatisfação e tudo mais. Estou aqui pensando. Fez breve pausa e decidiu. Vamos ver o salão, o que precisa ser arrumado. Eu mando arrumar e pago pelas despesas e fico dois meses sem pagar o aluguel. Creio que nesse prazo eu consigo. Ele começou a planejar esquecendo-se do que houve entre ele e Anitta. Vou comprar coisas boas, produtos, secador novo. Ah, quero um novo jogo de tesouras que eu vi. Maravilhoso. Olhando para a senhora, pensou rápido. Se o negócio crescer, a senhora pode até ser minha recepcionista. Está aposentada mesmo, já pensou? Beatriz achava graça da situação. Betina era o tipo de pessoa que não vivia de assuntos passados, de críticas ou queixas. Ele sempre tinha uma visão próspera e animada das situações. Assim que Isabela engravidou, ela e o marido se viram tomados por uma onda de felicidade. A maior surpresa aconteceu quando descobriram que seriam gêmeos. Dois são gêmeos. Anitta admirou-se quando soube. Vocês estão ferrados. Credo, Anitta. É uma benção ter um filho e quando Deus manda dois de uma vez é sinal de que confia na gente. Isabela comentou. Parabéns, Belle. Estou muito feliz por você. Lucidice abraçou. É, parabéns. Anitta também a cumprimentou abraçando-a. Sem demora perguntou. Você vai dar conta da sociedade daqui, do serviço no banco e com os dois filhos? Eu e o Pedro estamos conversando sobre isso. Achamos que vai ser muita coisa pra mim e não sei como vou fazer. E se o Fábio comprar sua parte no salão? Anitta sugeriu de imediato, sem que as sócias esperassem. O rosto de Lucy se transformou. Não gostou da ideia? Confesso que não pensei nisso ainda. Isabela titubeou. Vou falar com o Pedro e ver valores. Espere aí. Pediu Lucy. Eu tenho o direito de ter a vantagem de comprar a sua parte. Já sou sócia. O Fábio é de fora. Não se esqueçam disso. Você vai ter dinheiro para comprar a parte da Belle? Anitta perguntou de modo arrogante. Talvez, não sei. Vou falar com meu marido. O assunto sobre a venda da parte da sociedade que cabia a Isabela e se arrastou por algum tempo. Lucy não conseguiu comprar a parte da amiga e Fábio, companheiro de Anitta, acabou entrando na sociedade. Ele adquiriu que pertence a Isabela e deixou Anitta administrar. O casal de gêmeos nasceu trazendo alegria a todos. A mãe de Pedro, dona Lindaura, veio do interior do Rio de Janeiro para passar alguns dias ajudando a Nora. Isabela ficou bem atrapalhada. Era tudo em dobro e uma situação completamente nova. A menina recebeu o nome de Aline e o menino de César. O nascimento das crianças também aproximou Rafaelle. Até Ailton foi visitar a irmã algumas vezes. Enquanto Antônio foi ver a filha e conhecer os netos no hospital. Não mais. Rafaelle trazia presentes para os sobrinhos com frequência, mimando-os de todas as formas. As fraldas e muitas das roupas para os pequenos ficaram por conta da tia que fazia questão de comprar. Isabela não gostava pelo fato de entender que a origem do dinheiro da irmã não era honesta. Apesar disso, não dizia nada. Temia contar para o marido o que suspeitava, pois Pedro poderia não querer a cunhada em sua casa. Rafaelle tornou-se uma mulher bem decidida. Aparentemente. Parecia ter uma nova personalidade. Ria, conversava alegremente e brincava com muita naturalidade. Havia deixado a casa de seu pai. Morava em um pequeno apartamento. Vestia-se muito bem. Sempre produzida com roupas de grife, vestimentas, sapatos, cabelos e acessórios impecáveis. Transbordava o humor onde quer que estivesse. Apesar disso, seus irmãos, Isabela e Ailton, sabiam sentir que alguma coisa não estava correta. A irmã não tinha formação nem sequer profissão. Trabalhar em festas, como ela dizia, não poderia proporcionar dinheiro suficiente para todo aquele luxo. A sogra já havia retornado para o Rio de Janeiro. Por isso, Isabela estava aflita para levar os filhos gêmeos ao médico pediatra para a consulta de rotina. Seria difícil sozinha e precisava de ajuda. Uma vez que Pedro teria uma reunião importante na construtora e não poderia faltar para ajudá-la com os filhos. Por essa razão, decidiu ligar para a irmã pedindo que a acompanhasse. Após saírem da consulta, voltaram para casa. A empregada contratada recentemente havia preparado o almoço e Isabela e convidou a irmã. Assim que cuidou das crianças e as colocou para dormir, foram para a cozinha para almoçarem juntas. Nem acredito que os dois dormiram ao mesmo tempo. Cochichou e riu. Deve ser uma maratona cuidar de duas crianças. Você nem imagina, Rafa. E quando voltar a trabalhar, como vai ser? Estou muito aflita por causa disso. Não posso parar de trabalhar. Estou procurando a escolinha com berçário de boa qualidade e compatível com o meu horário. Tem algumas que estão bastante modernizadas. Elas têm câmeras. E de onde você estiver, pode assistir pelo celular ao que está acontecendo com as crianças. Verdade, já ouvi falar. Mas são tão caras. Por isso não, eu posso te ajudar. Afinal, são meus sobrinhos, sorriu. Isabelle fechou o sorriso, parou por um momento, respirou fundo e disse. Já que tocou no assunto sobre grana, Rafa, estou muito preocupada com você. Ah não, já vai começar? Rafa, você pode me dizer francamente, sem enrolação, de onde vem todo esse dinheiro. Você saiu da casa do pai, usa roupas de grife, anda bem arrumada, tem carro que custa muito caro. Não trabalha em algo fixo, registrada. Sabemos que não tem uma profissão. O que está fazendo de sua vida? Rafaela encarou ao responder. Já que quer saber, eu comecei a trabalhar como garçonete em festas de gente muito rica. Algumas dessas festas eram frequentadas geralmente pelos mesmos convidados. Não são feitas em salão. São realizadas em mansões ou apartamentos muito chiques. A gente sempre precisa ir muito bem vestido, estar bonita e maquiada. É só pegar uma bandeja e sair distribuindo bebidas e recolhendo copos vazios. Alguns convidados dão até gorjeta. Gorjeta pelo quê? A irmã quis saber. Por darmos predileção a eles, darmos uma risadinha. Pareceu constrangida. Por sei lá, por sermos bonitas, nada demais. Daí que alguns caras pedem o telefone, te convidam pra sair. Sair pra onde? Sair, sair. A gente almoça, vira uma acompanhante para ir às convenções ou exposições que para eles são bem chatas. E eles querem aparecer com uma mulher bonita e pagam muito bem por isso. Pelo amor de Deus, Rafael. Ressaltou sussurrando. Isso é prostituição. Falou baixinho para a empregada não ouvir. Ah não. Não vá pensar isso de mim, né? O que quer que eu pense? Sou só acompanhante. Nem sempre rola alguma coisa. E se rolar é porque eu quis, não é por dinheiro. Isabelle sentiu-se esquentar. Mas decidiu não falar nada para não brigarem. Nem sempre rolou alguma coisa. Como assim? Não esperou resposta. Indignada, perguntou com um tom de súplica no olhar. Você vai fazer isso por quanto tempo mais? A vida toda vai acabar tendo uma vida pobre, doente, velha, feia e acabada. Sem contar que a sua consciência vai te acusar de tudo o que fez e de todas as oportunidades que perdeu. Não. Deixa eu terminar, né? Isso eu fiz só no começo. Não faço mais. E está fazendo o que para se manter? Eu conheci alguém. O nome dele é Rony. Ele gosta muito de mim e está me ajudando demais. Como assim? Ele é muito rico. Começamos a sair e um dia ele perguntou sobre a minha vida. Contei que morava no inferno. Ele ficou com pena. Então alugou um apartamento para mim. Me sustenta em tudo. Já estamos juntos há mais de um ano. Ele mora com você. Não quer dizer. Ele vai muito lá em casa. Não me deixa faltar nada. Eu acompanho ele a lugares e até a viagens internacionais. Ele me apresenta como sendo sua assistente. Riu. Já viajei para a Europa. Andei de helicóptero para vários lugares. E o que ele é seu? A gente namora. Namora há um ano. E ele te apresenta como assistente. Tornou Isabela sempre insatisfeita. Você não está entendendo? Não. Não estou entendendo, Rafa. O Rony é muito ocupado. É um grande empresário. E está se divorciando. Isso está sendo meio complicado. Ele é casado. Está se divorciando. Rafaela. E o que ele é seu? Tornando se justificar. Rafael. Onde você está com a cabeça? Ele gosta de mim. E a esposa dele sabe disso. Se ela sabe, eu não sei. Mas tem um filho dele que me conhece. Filhos? É. Ele tem três filhos. Pequenos. Isabela quis saber, mas demonstrava-se sempre indignada. Não. Os filhos dele têm mais de trinta anos. Você está sendo amante de um homem velho, casado e que tem filhos mais velhos do que você. Ele não é tão velho assim. Rafael, esse homem está te usando. Aproveitando de você, da sua juventude, da sua beleza e, por que não dizer, da sua burrice. Você está me ofendendo. Pense, minha irmã, pelo amor de Deus, pense. Você foi trabalhar em festas para servir bebidas, dar risinhos, ganhou gorjetas. Lógico que precisou se dispor a deixar alguém te passar a mão, te alisar. Aceitou convites para sair, ganhando dinheiro para isso. Dormiu com um e com outro. Isso é prostituição. Agora aceitou ser acompanhante de um velho? Você não pensa. Em quê? Ele gosta de mim? Ele me sustenta e vai arrumar a vida dele para a gente ficar junto. Simples assim. Nós vamos nos casar. É uma questão de tempo. Ele me dá o quanto eu quiser de dinheiro. É só eu pedir. Eu vou te pedir uma coisa. Isabelle falou firme. Você pode vir à minha casa quando quiser. Mas não quero que traga mais nada para os meus filhos. Não seja ignorante, Belle. Olhou-a de modo duro. Estou sendo sincera. Você é minha irmã. Não, porém, eu não posso. Eu não vou aceitar que compre e traga para os meus filhos coisas adquiridas com dinheiro de... Dinheiro que você não consegue com trabalho justo e honesto. Rafael ficou olhando-a por longo tempo. Seus olhos se empossaram em lágrimas. Mas ela respirou fundo e disfarçou. Ao mesmo tempo em que se levantou, pegou sua bolsa que estava na sala e foi embora sem dizer nada. O espírito Dulce, em desespero, jogava-se sobre Isabelle e implorava. Vá atrás da sua irmã, orienta essa menina, faça alguma coisa por ela, pelo amor de Deus, minha filha. Eu falo, imploro, mas ela não me atende. Não sei mais o que fazer para ajudar a Rafael. E chorava. Dulce na espiritualidade, apesar de toda a privilegiada orientação recebida após o desencarne, prendia-se na crosta terrena e principalmente junto à filha caçula, desejando interferir, orientar e ajudar. O pobre espírito não queria entender que a sua missão aqui já havia terminado. Era o momento de pensar na própria evolução, buscar aprender, criar resistência para vencer os chamados dos encarnados e pedidos de auxílio por questões que eles mesmos têm de resolver. Por essa razão, experimentava dificuldades, dores das mais diversas e não tinha paz. Foram anos assim. Seu estado mental perturbado não a deixava tomar consciência de quanto tempo havia se passado, de quanto tempo havia perdido. Envolvia-se em preocupações tão dramáticas que se esquecia de si mesma. Todo aquele que não cuida de si não consegue ajudar alguém. Todo aquele que não se ama não consegue ver as pessoas que o amam. Todo aquele que tem fé e confiança em Deus sabe seguir um bom caminho. Tudo isso faltava a pobre Dulce, que recusou os primeiros socorros espirituais e a busca de aprendizado. Devemos ser cautelosos e eternos buscadores de valores. Isso auxilia imensamente à nossa evolução. Capítulo 16 Conforme os meses foram passando, mesmo dolorida e contrariada por ter de deixar os dois filhos pequenos em um berçário, Isabelle voltou a trabalhar. A sociedade do salão não fazia mais parte de sua vida, embora sempre estivesse em contato com Anitta e Lucy, que a mantinha atualizada de diversas coisas. Quase não tinha mais notícia dos seus irmãos. Rafael mal respondia a uma outra mensagem. Não ligou nem foi visitá-la. Sabia que Ailton havia aceitado trabalhar em um novo hospital em Campinas, mas não o viu mais. Ele respondia pouquíssimas mensagens que ela mandava. No trabalho, sempre que podia, pelo celular, Isabelle acessava as câmeras do berçário para ver como os filhos estavam e matar um pouquinho a saudade. Havia acabado de sair do elevador, pegou o celular e diminuiu a velocidade de seus passos para mexer no aparelho. Olhando para a tela, sorria ao observar os filhos. Apesar da distância, aquilo acalentava o seu coração. Muito distraída, ao virar um corredor, topou-se de frente no meio de duas pessoas. O celular de Isabelle caiu no chão junto com alguns papéis que os outros seguravam. Ah, desculpe-me, e se abaixou para pegar o que havia caído, junto com os dois homens com quem bateu involuntariamente. Nós que pedimos desculpas, disse um deles sem olhar, concentrando-se em pegar o aparelho e os documentos no chão. Aquela voz foi reconhecida imediatamente por Isabelle. Isabelle, Rodrigo, falou baixinho. Os três se levantaram. Oi? Ele sussurrou. Isabelle pareceu ver um fantasma. Quanto tempo não o via. Oi, Isabelle. Leandro cumprimentou. Conhece meu irmão, não é mesmo? Agora ele está trabalhando em Campinas e eu vim para cá. Seu irmão? Surpreendeu-se ela. Eu não sabia que Rodrigo era seu irmão. Olhando para ele, falou, parecendo reclamar. Você nunca me disse que ele trabalhava aqui? Oi, Isabelle, como tem passado? Rodrigo a cumprimentou. Bem. Ai, desculpa. Estou bem. E você? Estou bem também. Vim fazer um workshop aqui na capital e vou ficar por uma semana. Nada melhor do que se hospedar na casa do irmão. Expressou-se Rodrigo, sorrindo e repousando a mão no ombro de Leandro por alguns segundos. No momento seguinte, pegou o celular e entregou a Isabelle lembrando. Há muito tempo eu te disse que meu irmão se chamava Leandro e trabalhava em Campinas, mas acho que não se lembra. Agora trocamos. Ele veio para São Paulo e eu fui para lá. Naquele momento, por mais que ela quisesse, não conseguia se recordar do fato. Por isso, não sabia o que dizer. Vamos aproveitar e tomar um café? Leandro convidou. Estou precisando de uma pausa. A reunião com as gerências foi bem tensa. Sim, vamos. Rodrigo concordou. Por um instante não entendeu se havia sido convidada. Afinal, o diretor Leandro não chamava ninguém para tomar café, não que ela tenha visto. Tenho de voltar à sessão e... Ela falou de modo evasivo, querendo ter certeza do convite. É só um café, Isabelle, vamos. Chamou Leandro de modo convicto. Ela os acompanhou instintivamente e de forma mecânica. Em seus pensamentos, passou a se questionar sobre o que dizer ou como puxar algum assunto, mas não teve resposta. Chegaram a copa e Leandro, após perguntar a preferência de cada um, solicitou a copeira uma senhora bem educada. Dois cafés e um caputino, por favor. Foram servidos em minutos e Rodrigo um pouco sem jeito indagou. Quais as novidades, Isabelle? Ela pareceu tímida ao responder. Muitas, sorriu. Noites em claro, com sono entrecortado. Tenho um casal de gêmeos. Parabéns, cumprimentou-a. O Leandro me contou. Ter gêmeos não deve ser fácil. Não mesmo. Tornou ela sorrindo. Mas é uma alegria tão grande. Eu até pensei que perderíamos nossa gerente de projetos quando soube que ela estava grávida de gêmeos. Contou Leandro. Mas Isabelle foi guerreira e aceitou triplicar a jornada. Trabalho, casa, filhos. Precisei abrir mão da sociedade que tinha um salão com minhas amigas. É mesmo? Você deixou o salão. Rodrigo quis ter certeza. Se era o banco ou o salão. E suas amigas, a Lúcia e a Anitta, como estão? Tornou ele. A Lúcia tornou-se uma pessoa bem bacana. Criou juízo. Riu. Diferente da que conheci na adolescência. A Anitta. Bem, a Anitta aperfeiçoou-se nas queixas, críticas e reclamações. Riram junto. Elas também se casaram. Tornou ele. Sim, quer dizer. A Lúcia se casou com o amigo do meu marido. A Anitta vive maritalmente com quem comprou minha parte do salão. O celular de Leandro tocou. Ele atendeu após pedir licença. Em seguida, desculpou-se. Vocês vão ter que me perdoar. Mas preciso subir agora lá para a diretoria. Depois você vai à minha sala, Rodrigo. Certo. Daqui a pouco eu subo. Respondeu o irmão. Após a partida de Leandro, o outro quis saber. Qual o nome dos seus filhos? Aline e César. Sorriu lindamente ao lembrar dos pequenos. E você o que fez da vida? Perguntou e bebericou o caputino. Não tenho muitas novidades. Pensou um pouco e contou. Fui transferido para Campinas. Isso você já sabe faz tempo. Foi muito bom porque fico de olho nos meus pais. Vou todos os finais de semana lá para a chácara. Em Vinhedo. Fico lá de resto, sem novidades. Você se casou? Tem filho? Não. Fiquei noivo. Mas isso você já sabe também. Mas não deu certo. Ela era muito exigente. Indagou por querer brincar. Era sim. Pedia satisfações dia e noite. Era bem difícil. Terminei o noivado três meses antes do casamento. Ela me processou. Tive de deixar para ela a casa que havíamos comprado e tudo o que tinha dentro. Você está brincando. Surpreendeu-se Isabelle. Não. Esboçou um sorriso. Meu Deus. E o que investiu? Você perdeu tudo. Breve pausa e explicou. Pois é. No começo fiquei muito, muito irritado. Depois com o tempo a raiva foi se dissolvendo. Fiz psicoterapia. Busquei religiosidade. Meu pai me disse que talvez isso tenha ocorrido para eu saudar algum débito do passado. Foi o que me fez aceitar melhor a situação. Achei a decisão do juiz muito injusta em dar para ela aquela casa. Talvez eu tenha tirado isso dela ou deixado sem provisões. Não sei. Nem quero saber. Sorriu ao dizer. Por isso hoje em dia quando o namoro começa a ficar mais firme. É importante se fazer um contrato de namoro. Isso já está se tornando bem comum entre casais. Serve para um não tirar proveito do outro em caso de término. Como foi o meu caso. Existe isso. Que saber curiosa. Existe sim. Procure na internet e vai ver. Contrato de namoro é algo bem importante. Você não imagina como pode ser lesado em caso de término. Pois é. Mas se não for ajuste do passado. O que é meu vai voltar. Essa forma de pensar parece da tia Carminda. E ela como está? Perguntou. Bem. Sempre do mesmo jeito. Um dia desses quase fui visitá-la. Estava passando lá perto e me lembrei dela. Deveria ter ido. Era de ir a gostar. Isabelle consultou o celular para ver que horas eram. Depois disse. Bem, preciso voltar à sessão. Também preciso ir. Olhando-a nos olhos de modo a tocar sua alma. Disse em tom gentil. Foi muito bom ver você. Também achei. Te desejo sucesso. Obrigado a você também e saúde aos seus filhos. Obrigada. Obrigada. Ficou satisfeita por ele ter falado das crianças. Rodrigo se curvou. Beijou-a no rosto. Isabelle sorriu e se foi. Saíram da copa. Ele a olhou longamente até que sumisse no final do corredor. Rodrigo deu um suspiro. Sorriu e ficou pensativo. No tempo que se seguiu. Isabelle ficou sabendo por Lucy que algumas coisas não iam bem no salão. Naquele dia, Pedro sairia mais cedo e disse à esposa que pegaria as crianças na escolinha. Pois ela havia dito que precisaria ficar até mais tarde. Ao sair do banco, Isabelle consultou o relógio. Verificou que saiu antes do esperado. Certa de que Pedro já estava em casa com as crianças, ficou tranquila. Acreditou que poderia ir até a casa de Lucy para conversar com ela a respeito de Anitta. Não deveria ir ao salão para fazer isso, pois não que feriam liberdade. Sem avisar, estacionou o veículo frente à casa de Lucy e tocou o interfone. Percebeu que havia luzes acesas e a TV ligada, mas ninguém atendeu. Talvez a amiga se encontrasse no banho. O melhor seria esperar um pouco. Não demorou e se lembrou de telefonar para Lucy. Lucy, oi? Estou em frente à sua casa. Ah, sei, já estou saindo. Estou te esperando, Isabelle confirmou. Não vou demorar. Longos minutos e Lucy chegou caminhando vagarosamente. Cumprimentou a amiga com um beijo no rosto e a outra comentou. Pensei que você estivesse na sua casa. Tudo está aceso e TV ligada dá para ver daqui. Não. Estava no salão. Deve ser o Edivaldo que chegou e está no banho. Hoje tive aquelas três irmãs para atender. Elas me tomam a tarde e a noite toda. Quando estão marcadas, não saem cedo de jeito nenhum. Hoje uma não veio e a outra fez metade do que costuma fazer. Por isso saí agora. Pensei até em ir lá, mas não ia dar para ficar à vontade e conversar com a Anitta por perto. Poderia ter ido. Ela nem está lá. Tornou Lucy abrindo o portão. Nossa, estou tão cansada hoje. Nem me fale de cansaço. Os gêmeos não me deixam dormir. Ela riu. Ao entrarem na casa, encontraram o Edivaldo quase na porta da sala. Oi, bem, boa noite. Lucy cumprimentou. Oi, olha Lucy. O homem gaguejava e parecia apavorado. O que foi, Edivaldo? Viu algum fantasma? Lucy perguntou. Eu posso explicar. Ele disse em seguida. Explicar o quê? Falou a esposa sem entender o que acontecia. Nesse instante, Anitta surgiu na sala dizendo. Explicar a minha presença aqui. Lucy sentiu-se gelar. Imediatamente entendeu a razão de o marido não ter atendido Isabelle. A espera da amiga no portão impediu que Anitta saísse antes de ela chegar. Amor não é nada do que você está pensando. Ele tentou se justificar. Eu estou aqui porque decidi conversar com Edivaldo sobre os problemas que estamos tendo no salão. Pensei que talvez ele pudesse conversar com você e as coisas ficarem melhores entre a gente. Anitta tentou explicar. Lucy sentiu-se atordoada. Não acreditava no que estava acontecendo. Deu alguns passos. Segurou no braço do sofá e fechou os olhos. Anitta não parava de falar. E no impulso, Lucy gritou. Fora daqui, suma! Ofendeu-a com alguns palavrões. Isabelle não sabia o que fazer. Mas teve a iniciativa de pegar o molho de chaves e pedir em tom moderado. Vai embora, Anitta. Vai ser melhor. E foi abrir o portão para que a outra saísse. Depois voltou. Não sabia o que dizer. Muito menos o que fazer. Pensou em ir embora e deixar o casal se entender sozinho. Mas ficou com receio. Eu não tinha que ter feito pelas câmeras. Você no portão. E por isso ela não foi embora. Mas daí eu cheguei. Enfurecida, olhou para o marido e quis saber. Desde quando isso está acontecendo aqui? Não é nada disso. Ela queria falar do salão. Lucy respirou o fundo. Em seguida, de modo, parecendo calmo, falou pausadamente. Vai embora, Edivaldo. Pegue algumas coisas e vai embora. Mas eu... Mas não tem mais. Vai embora agora. Isabelle só testemunhou. Não sabia o que falar. Edivaldo percebeu que não tinha o que argumentar. Virando-se, foi para o quarto. Tem certeza do que você está pedindo, Lucy? Perguntou para a amiga. Tenho. Convivi com traição dos meus pais a vida inteira. Não quero isso para mim. Ele sabia disso? Quando se casou comigo, deixei bem claro. Nunca me traia. Nem sequer me deixe na dúvida de sua fidelidade. Sou capaz de suportar tudo ao seu lado, menos isso. Falou inconformada e não disse mais nada. Isabelle foi para a cozinha, seguida de Lucy, preparou um chá para a amiga. Algum tempo depois, Edivaldo chegou com uma mala e disse. Você está muito nervosa agora. Se quiser conversar, estarei na casa da minha mãe. E saiu. A esposa só o encarou. Parecia hipnotizada. Lucy sentou a mesa e aceitou a caneca de chá oferecida. Amiga, tente ficar calma e pensar bastante. Precisa ver se vale a pena mandá-la embora por causa disso. A Anitta? Você sabe. Talvez ela tenha ficado com raiva. Estou aqui pensando. Ela pode ter armado isso para se vingar. Já pensou nisso? Já. Também penso que ela pode ser o que quiser. Qualquer mulher pode ser e fazer o que quiser. Mas quem precisa se colocar no devido lugar é o homem comprometido. Se ele foi tão ingênuo assim, o que eu não acredito vai sofrer as consequências. Bem que o Betinho avisou. Ela se vingou do que eu fiz. Isabelle tentou falar, mas depois disse. Lucy apareceu. Não ouvi-la. Ao celular da amiga tocou. Era Pedro querendo saber sobre a esposa. Já estou chegando. Estou aqui na Lucy. E... O Edivaldo me ligou. O que está acontecendo? Depois conversamos. Estou indo. E desligou. Belle, não se preocupe comigo. Vá para casa cuidar dos seus filhos e do seu marido. Talvez a amiga precisasse dela. Porém, Isabelle não poderia ficar. Fez várias recomendações e deu conselhos. Entretanto, Lucy pareceu não ouvi-la. Ao chegar à sua casa, Isabelle ainda tremia nervosa. Contou ao marido o que aconteceu, mas percebeu que Pedro não parecia surpreso. Subitamente perguntou. Você sabia disso? Não exatamente. Ele te tubiou. Como assim? O que quer dizer com isso? O Edivaldo me contou que a Anitta estava dando mole para ele. Ela foi procurá-lo algumas vezes com a desculpa de falar da sociedade. Sabe como é? Não. Eu não sei como é, gritou. Alguma vez a Anitta te procurou para conversar sobre isso enquanto eu era sócia do salão? Não, nunca. Foi só por isso que ela veio falar comigo. Queria saber se acontecia o mesmo. Eu nunca poderia imaginar. Isabelle estava inconformada. Como alguém pode ser capaz de um ato tão cafajeste? Anitta nunca foi grande coisa, mas eu não poderia jamais imaginar que se prestasse a trair uma amiga. Ela falou e protestou muito. Olhando nos olhos do marido, afirmou. Eu aprendi que essa lição acontecia na vida dos outros. Não confio mais ninguém. E se você pensar em me trair, termine comigo antes, entendeu? Se você me trair, eu te coloco para fora desta casa e ainda te processo. Processo por danos morais, pela angústia, pelo sofrimento, pela humilhação, constrangimento, pelos prejuízos econômicos que advém de uma traição. E ainda por colocar minha saúde em risco, apesar de não haver dinheiro que pague tanta dor, eu te processo. Calma, Bela, eu não fiz nada, zangou-se. E nem pense em fazer, nem pense. Um dos filhos começou a chorar e ela foi ver. Capítulo 17 Isabelle não conseguiu se conciliar com o sono. Ficou em claro boa parte da noite. Sua inquietação acordou Pedro algumas vezes. Ele se incomodou com seu estado, mas não disse nada. Soube compreender. Ela se levantou, olhou as crianças que dormiam no outro quarto. Depois foi para a cozinha com o celular na mão. Olhou as horas, duas horas e quinze minutos. Não conseguia deixar de recordar tudo o que tinha presenciado na casa de Lucy. Não acreditava no que a Anitta havia feito. Eram amigas de tantos anos. Como aquilo aconteceu? Edivaldo mostrava-se um homem tão consciente e equilibrado. Demonstrava sempre seu carinho e atenção por Lucy. Como pôde trair a esposa? Isabelle não resistiu e telefonou para a amiga que não demorou a atender. Oi, como você está, Lucy? Oi. Respondeu com voz de choro e silenciou. Imaginei que estivesse acordada. Belle. Calou-se e chorou. Fala. Silêncio. Fala, Lucy. Está doendo tanto. Você não imagina. Imagino sim, minha amiga. Não estou acreditando. Tem horas que até achava que estava enganada, mas... Até eu pensei assim, Lucy, mas... Calou-se. Mais o quê? Indagou com voz de choro. A outra não respondeu e ela insistiu. Mais o quê? Você soube de mais alguma coisa? Estou perguntando isso porque o Pedro é amigo dele. Certamente seu marido te disse. Sei lá. O Pedro sabia? Não tinha certeza, mas... O Pedro me contou que o Edivaldo falou sobre a Anitta ter ido falar com ele sobre o salão e parecia que ela estava dando mole para ele. A outra chorou em silêncio e murmurou. Eu devia ter desconfiado. Percebeu o Edivaldo diferente. Distante nos últimos tempos. O jeito da Anitta tinha algo no ar. Eu não sei o que é te dizer, minha amiga. Jamais esperava isso da Anitta. A culpa não é só dela, é dos dois. Um momento e falou. Depois que você foi embora, fiquei desconfiada. Tinha de haver alguma prova dos dois juntos aqui em casa. E fui até o banheiro do meu quarto e encontrei embrulhado no papel higiênico dentro do cestinho de lixo do banheiro. Preservativo usado e embalagem. Meu Deus. Isabelle sussurrou. Foi isso. Minha casa. Talvez até minha cama era usada por esses dois. Como vai ser agora? Você vai de manhã para o salão. Não pensei nisso ainda, mas estou sem forças. Fico imaginando coisas. Criando cenas dos dois juntos. É impossível não pensar, não imaginar. Isso dói tanto. Chorou mais ainda, depois decidiu. Vai dormir, Belle. Você tem de ir trabalhar de manhã. Vamos conversar. Você precisa de companhia. Não, não. Tchau. Desligou tão somente. Na manhã seguinte, Isabelle, que havia dormido tão pouco, sentia-se atrapalhada com tudo o que tinha de fazer e se irritava cada vez que algo saía errado. Droga! Exclamou zangada ao derrubar uma caneca com café no chão. As crianças estavam sentadas em duas cadeirinhas apropriadas. O pequeno César chorava incomodado com algo que ela não conseguia descobrir o que era. Pedro chegou devagar. Pedro chegou devagar e viu quando a esposa secava o chão com várias folhas de papel toalha. Que desperdício, hein? Poderia usar um pano de chão e lavar. Por que você não levantou mais cedo para me ajudar? Não acha que há muita coisa para eu fazer sozinha? Ainda fica criticando. Para eu pegar a droga do pano, teria de sair daqui e deixar as crianças sozinhas. E a segurança delas? Bom dia para você também. Falou o marido em tom de deboche. A mulher não o cumprimentou, mas disse. Até agora a Nilma não chegou, não ligou, nem deu sinal de vida. Vai ver problema com a condução? Por que ela não levanta mais cedo? Lógico que não. Chegaria aqui no horário que combinamos e teria de me ajudar com as crianças. Então é mais fácil dar desculpas, dizer que a lotação não passou. Pegando o filho no colo, recomendou. Olha a Aline, vou trocar o César. Depois leve-a lá para o quarto. Sim, senhora. Ele respondeu descontente. Após vê-la sair, Pedro virou-se para a filha e comentou. Sua mãe está mal-humorada, muito mal-humorada. Ela é assim toda manhã. Promete para o papai que você não vai ficar desse jeito quando crescer. É muito chato ter que aturar alguém assim. A garotinha fez uma graça como se tivesse entendido. Ele riu, curvou-se e a beijou no rosto. Um pouco depois, no quarto das crianças, Pedro segurava uma das bolsas dos filhos e Isabel a outra, quando o marido quis saber. Você não dormeu essa noite, não foi? Bem pouco. Levantei e liguei para a Lucy. Não consigo parar de pensar no que aconteceu. Ela me contou que encontrou preservativo no lixo do banheiro. O marido nada disse e ela protestou. Você também, hein? Poderia ter me contado. Pra quê? Melhor você não saber de coisas assim. O que iria fazer com essa informação? Talvez eu tentasse, sei lá. O Edivaldo só me disse algo sobre isso uma vez. Nunca mais tocou no assunto, nem eu achei que fosse possível. Eu nunca poderia imaginar. Certamente isso foi vingança da Anitta. Ela ficou com muita raiva da Lucy quando ela decidiu colocar o Betinho encarregado de cuidar do estoque e da compra de materiais. Agora tenho certeza de que foi ela quem amou para o Betinho pedir demissão. Depois de tudo o que aconteceu ontem, acho que você não tem muita coisa para conversar com a Anitta, não é mesmo? Eu não sei o que pensar, Pedro. Não sei o que fazer. Estou chocada até agora. Como a Lucy está? Péssima, coitada. Alguns segundos se protestou. A Anitta também. O que deu na cabeça dela ficou louca. Como vai ser agora? Ele quis saber. Você está falando sobre o salão? Sim. Como vai ficar a sociedade? Não sei. Não tenho ideia. E o Fábio tornou o marido. Nossa, tinha até me esquecido dele. Será que a Lucy vai contar para ele? Pedro perguntou. Não sei, sabe? Pensei que eu conhecesse as pessoas, mas não. Sempre soube que a Anitta era meio... Meio desregulada, implicante demais. Mas nunca pensei que pudesse. E o Edivaldo então, marido tão exemplar aparentemente. Virando-se para Pedro, avisou. Eu não quero mais o Edivaldo aqui em casa. Tenho o direito de querer o mesmo. Acho boa, Anitta. Não vir mais aqui. Nem eu quero que venha. Disse, mas senti o coração apertado. Você vai procurar a Anitta? Não. Respondeu sem pensar. Acho melhor mesmo. Nesse instante, nenhuma empregada chegou e a conversa foi interrompida. Um pouco mais tarde, Lucy chegou ao salão que já estava aberto. Alguns funcionários a cumprimentaram normalmente. Não sabiam o que havia acontecido. Talvez estranhassem os óculos escuros usados em ambiente interno por longo tempo. Mas nada disseram. Não demorou e Anitta apareceu. Estava na copa quando percebeu que a sócia havia chegado. Demonstrava-se apreensiva, nervosa e insegura. Lucy a chamou com voz firme. Anitta, preciso conversar com você. Sim, claro. Concordou com um tom submisso na voz. Foram para a sala onde Lucy trabalhava e fecharam a porta. Sem demora, Anitta começou a se defender. Lucy, preciso que você me ouça e acredite em mim. Pode parar, Anitta. Pediu firme. Eu só quero saber uma coisa. Você vai comprar minha parte na sociedade deste salão? Como? Foi isso que ouviu. Se não quiser, vou oferecer a outra pessoa. Um funcionário, talvez. Não será difícil encontrar quem queira. Investi muito aqui e não quero ter prejuízo. Mas é só isso que tem para me dizer. E já é demais para mim. Novamente, um tom arrogante dominou Anitta. Sim, sua parte na sociedade me interessa. Só vou precisar de um tempo. Talvez não tenha todo o valor e talvez precise de um empréstimo bancário. Eu te dou três dias para me dar um retorno. Já enviei mensagem para as minhas clientes cancelando a agenda toda. Não precisa se preocupar. O que vai fazer? Isso não te diz respeito. Aguardo você entrar em contato. Virou as costas e saiu sem se despedir. Lucy sentiu-se destruída, outrajada, humilhada, angustiada e triste. Todos esses sentimentos a deprimiam muito, deixando seus pensamentos confusos. Atordoada voltou para casa. Foi tomada por uma intensa crise de choro. Dominada pela raiva, foi até o armário do quarto, onde ainda havia a maioria das roupas do marido. Pegou uma tesoura e cortou peça por peça de um modo que nada poderia ser aproveitado. Algumas, ela rasgou com as próprias mãos enquanto gritava por força da dor que sentia. Buscou suas malas, juntou todas as peças emboladas e jogou dentro. Não bastasse, foi ao banheiro, apanhou o creme de barbear e espremeu o tubo sobre as roupas. Fez o mesmo com a colônia e o desodorante. Não se incomodou por se tratarem de peças caras, como ternos, gravatas, camisas de marcas, muitas que ela o presenteou ou ajudou a escolher, roupas que ela mesmo cuidava com todo carinho. Nada mais tinha valor. Pegou os sapatos caros e outros calçados do marido e também estragou o quanto pôde. O que não coube nas malas, Lucy providenciou sacolas e empacotou tudo. Levou para um canto da sala e depois para a garagem, colocando dentro do seu carro. Lágrimas compridas molhavam seu rosto abatido. Logo em seguida, pegou as chaves, entrou no veículo e saiu. Passado algum tempo, estacionou o automóvel em frente à casa dos pais de Edivaldo. Colocou tudo no portão e tocou a campainha. Quando a empregada veio atender, ela somente disse, entrega para o Edivaldo, por favor. Mas a mulher a conhecia e tentou argumentar. Lucy não deu atenção, virou-se e se foi. No caminho, passou em um chaveiro. Chamou o profissional até sua residência, pedindo para trocar o segredo das fechaduras principais, portão e porta da sala. Também mudou o segredo do controle remoto da garagem. Após pagar pelo serviço, entrou e se trancou em casa. Desligou o telefone celular, único meio de contato com o mundo exterior. Isabelle não se concentrou no serviço naquele dia. Não parava de pensar em tudo o que tinha acontecido entre as amigas. No término do expediente, verificou que todas as mensagens enviadas para Lucy não foram sequer visualizadas. Preocupou-se. Telefonou. Não foi atendida. O celular só dava caixa postal. Deixou o recado para que a amiga entrasse em contato com ela, mas sabia que não seria atendida. Ficou mais apreensiva ainda. Ligou para Pedro. Oi, tudo bem? Tudo? Olha, eu preciso ir até a casa da Lucy. Estou preocupada com ela. Não viu minhas mensagens nem atendeu o celular. Tem como você pegar as crianças hoje? Pego. Respondeu tão somente. Ficou insatisfeito com a situação. Vai ser rápido. Breve pausa e perguntou. Você teve notícias do Edivaldo? Ele veio conversar comigo. Diz que ela foi até a casa dos pais dele e deixou malas e sacolas na calçada. Virou as costas e foi embora. A empregada levou tudo para dentro. A mãe dele abriu e disse que todas as roupas estavam cortadas, molhadas com perfume e empastadas com creme de barbear. Não dava para aproveitar nada. Ele não tem um pingo de vergonha. Cafajeste mereceu. Ai, peraí. Ela pegou pesado pelo que ele me contou. Pegou pesado. Presta atenção no que você está falando. O que ele aprontou merece isso e muito mais. A Lucy encontrou preservativo usado no lixo do banheiro. Ah, tá, 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 tudo bem. Não vamos discutir sobre problemas dos outros, né? Eu estou terminando o projeto por aqui e não quero deixar para amanhã. Em casa conversamos. Tudo bem, não esquece as crianças. Lógico que não. E vê se não demora na casa da Lucy. Não, será rapidinho. Beijos. Beijão. Saindo do serviço, Isabelle foi direto para a casa da amiga que era perto da sua. Estacionou o carro e tocou o interfone. Ninguém atendeu. Aos poucos ela percebeu a aproximação de um homem que ao chegar mais perto certificou se tratar de Edivaldo. Ela não atende, não é? Perguntou o marido da amiga sem nem mesmo cumprimentá-la. Estou preocupada com a Lucy. Falou encarando com raiva no olhar. Eu cheguei mais cedo. Tentei abrir o portão, mas não consegui. Ela trocou a fechadura ou o segredo. Voltei com o controle da garagem e nada. Ela mandou mexer em tudo. Isabelle olhava em volta, tentando disfarçar seus sentimentos e não dizia nada. Cansei de ligar para ela hoje, mas não atendeu. Você nem imagina o que a Lucy fez com as minhas roupas. Contou tudo. Não suportando a indignação que senti, ela perguntou de modo rude. E o que você queria que ela fizesse? Se fosse eu, teria posto fogo e te mandava só as cinzas. Não foi nada disso que vocês estão pensando. Eu e a Anitta só estávamos conversando. Não atendi você porque achei que ia pensar essas coisas mesmo. Não deu outra. Você quer que eu acredite nisso, Edivaldo? Por favor. É melhor nem dizer mais nada. Insistia em tocar o interfone um pouco mais. No segundo momento, sabendo que não seria atendida, desistiu. Sem dizer nada, virou-se, entrou no carro e se foi. Ao chegar à sua casa, viu que Pedro estava na sala. Os filhos sobre o tapete, com vários brinquedos e o marido no sofá, tomando cerveja e assistindo a TV. Ele não havia dado banho nas crianças e nem feito nada. Oi? Ela cumprimentou ele e deu um beijo rápido. Oi, aí falou com ela? A esposa contou o que tinha acontecido, sempre se mostrando irritada com a situação. Agora estou preocupada com ela. E se a Lucy fizer alguma loucura? Ela só quer ficar sozinha, vai ver, é isso. Canalha. O cafajeste do Edivaldo estava lá com a maior cara de pau. Ai, que ódio. Exclamou enfurecida enquanto cuidava do jantar e ele das crianças, mas dando atenção para ela. Isabelle começou a falar sobre o assunto e não parava mais. Contou várias vezes detalhadamente a cena que presenciou e sua última conversa com Lucy na madrugada. Enquanto dava um banho nas crianças e até durante o jantar dos pequenos, só falava no mesmo assunto. E o marido ouvia. Colocou os gêmeos no berço. Ficou um tempo com eles até que dormissem. O que demorou depois disse. Nossa, estou exausta hoje. Vamos tomar um banho e jantar logo. Também estou cansado. Hoje foi um dia bem complicado. Durante o jantar, Isabelle reclamou. A comida da Nilma está horrível hoje, hein? Não achei. Está sem gosto. Você está muito reclamando. Até parece Anitta. Ai, Pedro, pelo amor de Deus. E Anitta, ele quis saber. Não sei, eu te disse. Não procurei nem ela a mim. Anitta sempre foi minha amiga. Ela me deu a maior força quando minha mãe morreu. Mas agora o que ela fez? A falta de amizade que teve. A Lucy também é minha amiga. A Anitta era amiga, mas não respeitou a confiança da amizade de vocês. Sim, mais ou menos isso. Mais ou menos não. Ela foi sem vergonha. Ela e o Edivaldo foram sem vergonhas. Anitta não ia fazer essa burrada sozinha. A esposa lembrou. Mas foi quem começou, pelo que ele me disse. Até agora eu não consegui entender por que você não me contou isso. Fiquei contrariada, Pedro. Se eu fosse a Lucy, teria feito algo muito pior. Essa história despertou o pior em mim. Fica fria? Não. Não vou ficar fria. E você fica esperto. Não quero celular com senha que eu não saiba. Não quero nada escondido de mim. Quem aqui tem celular com senha? Você sabe a senha do meu celular. E tem que ser assim. A privacidade de uma pessoa acaba quando ela casa. Não pode ser diferente. O marido suspirou o fundo e fez uma fisionomia aborrecida ao responder. Já falamos sobre tudo isso. O que eu disse acho que foi suficiente até agora, né? Agora dá pra mudar de assunto. Estou cansado, com a cabeça cheia e você não muda a conversa. Isabelle olhou firme e não disse mais nada. Lucy ficou três dias sem manter contato com ninguém. Gerando preocupação excessiva em Isabelle, que já estava querendo ligar para a polícia. Só não o fez porque começou a perceber que suas mensagens tinham sido lidas, embora não respondidas. Até que ao consultar o celular, leu o que Lucy enviou. Amiga, passa aqui em casa hoje? Sim, passo. Respondeu antes mesmo de ligar para o marido e pedir que pegasse as crianças. Bem mais tarde, Isabelle chegou à casa de Lucy. Entrou após o portão ser aberto. Na sala, viu-se encolher sentada em um sofá e se cobrindo com uma manta. Lucy estava bem abatida, cabelos desalinhados, olheiras fundas. Como você está? Isabelle perguntou após beijá-la. Péssima. Eu soube o que fez com as roupas dele. Você não viu o que fiz com o resto? Como assim? A amiga quis saber. Tudo o que restou do Edivaldo aqui, eu quebrei ou estraguei de alguma forma. Lucy, o que você pensa em fazer agora? Aquela. Mencionou um palavrão. Vai comprar a minha parte do salão. Vou pegar o dinheiro e não sei direito o que vou fazer. Não consigo pensar. O Betinho montou o salão na casa da dona Beatriz. A Anitta não visita a mãe. Quem sabe vocês dois se dão tão bem. É. Disse desanimada. Talvez eu fale com ele. Tenho outras coisas mais importantes. Preciso sair desta casa o quanto antes. E as coisas? Seus móveis? Não quero nada que lembre aquele infeliz. Chorou. Ainda bem que não temos filhos. A raiva pelo marido não muda em nada o amor pelos filhos. Eu sei. Só não quero aturar visitas dele. Estou me sentindo tão mal. Na minha cabeça fica passando ideias do que aconteceu ou do que deve ter acontecido entre os dois. Devem ter rido muito nas minhas costas por uma idiota. Você não foi idiota. Você sempre foi digna, honesta, trabalhadora. Honrou seu casamento. Se teve alguém sem caráter e sem escrúpulos foi ele. Ele e aquela. Como ela pôde? Éramos amigas desde a infância. Falava de modo manso, mantendo a sombra de uma tranquilidade inconformada. Você vai contar para o Fábio? Até que ela me pague pela minha parte do salão não vou contar nada. Depois eu não sei. Agora vou pensar no divórcio. Quero que saia o quanto antes. A Anitta vai ficar com sua parte? Ela confirmou o pagamento. Sim. Eu pedi que me pagasse o quanto antes. Ela pediu um desconto e eu fiz. Quero receber tudo de uma vez e me livrar disso o quanto antes. Hoje ela me mandou uma mensagem confirmando tudo. Após um momento disse. Estou pensando muito na sua tia. Gostaria tanto de ir vê-la. Vai. A tia Carminda vai gostar de te ver. Ela vai saber o que dizer nesse momento. Você já viu a Anitta depois do que aconteceu? Lucy quis saber. Não. O Pedro disse que não a quer lá em casa. Eu disse o mesmo do Edivaldo. E você vai procurá-la. Tornou curiosa. Não. Quando penso em tudo, meu coração fica apertado. Sempre fomos tão amigas nós três. Sinta-se livre para continuar com a sua amizade com ela. Não se prenda por mim. Se ela vier conversar comigo, vou ouvir. Mas nada será como antes. Fiquei muito decepcionada. Perdi a confiança. Não tem coisa pior do que isso. Observando, a Isabela comentou. Estou achando sua atitude muito estranha. Você está tão calma. É algo estranho o que estou sentindo. É um sentimento de angústia. Uma sensação horrível de desânimo diante da vida, das coisas para fazer. Não paro de pensar no que aconteceu. Um misto de decepção mágoa. Lágrimas compridas correram em seu rosto e Lúcia secou com as mãos. O celular de Isabela e tocou. Ao atender, ela disse. Já estou indo. Beijos. Voltando-se para a amiga, avisou. Preciso ir. O Pedro está enrolado com as crianças. Obrigada por ter vindo. Desculpa não poder ajudar. Abraçaram-se com carinho e Lúcia segurou por algum tempo apertada a si. Como é bom um abraço, amigo. Só por ter vindo aqui, você já ajudou muito. Obrigada, amiga. Após beijar-lhe o rosto, Isabela aconselhou. Reza, minha amiga. Faça preces. Pode deixar. Disse e acompanhou a outra até o portão. Ao retornar para dentro de casa, Lúcia jogou-se no sofá. Ficou sob o efeito de um choro compulsivo por longos minutos. Sem que ela pudesse perceber, seu mentor Cássio ao seu lado, estendendo as mãos, direcionou-lhe energias refigurantes através de passes. Logo inspirou-a com pensamentos mais edificantes. Minha querida Lúcia, tudo o que experimentamos na vida serve para testarmos nossa resistência. Quando nos sentimos injustiçados, o melhor é saber que Deus olha por nós. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai nos recompensar pelo que experimentamos. Desde que criemos força e coragem para prosseguirmos insistindo no bem, no amor, na prosperidade. O choro de hoje é a semente do sorriso amanhã. Erga-se minha pupila. Não se deixe derrotar. A dor e o sofrimento são inevitáveis. Mas é possível determinar o tempo desses sentimentos, tomando novas e benéficas atitudes. A partir do momento que você se erguer, procurar algo novo, bom e útil, tudo vai começar a mudar e a prosperar. Acredite. Ainda emocionado, a Lúcia parou de chorar, sentou-se, procurou se recompor. Foi até o banheiro e tomou um banho demorado. Arrumou uma pequena mala com algumas roupas e ajeitou o quarto. Foi para a cozinha e preparou um lanche. Depois se deitou, mas ficou insone. Quando o dia clareou, pegou as chaves do carro, a mala, sua bolsa e saiu. Carminda jogava milho para algumas galinhas quando reconheceu o carro de Lúcia se aproximando. Ela sorriu esperando o automóvel estacionar. A jovem desceu e a distância logo foi comentando. O moço abriu o portão e me deixou entrar. Ele me reconheceu. Olá, Lúcia, como você está, filha? Alguns passos e se deixou envolver pela senhora. Não resistiu. Caiu em choro compulsivo durante o abraço. Calma, o que aconteceu? Percebendo que a jovem não conseguia falar, conduziu-a para dentro da casa. A senhora ofereceu-lhe um copo de água e foi preparar um chá. Lúcia aceitou ir mais calma, contou tudo o que havia acontecido. Meu marido e minha melhor amiga. Nunca imaginei uma coisa assim. Como puderam? Eu não posso entender isso. Chorou. Como fui me casar com alguém assim? Não percebi. Como minha amiga... Com a paciência que ele era própria, Carminda sentou-se em frente a Lúcia. E após longo período de silêncio, disse em tom benevolente. Tudo o que foge a nossa compreensão não é aceito por nós. Existem pessoas que não acreditam em Deus, porque a grandeza do Pai é tão imensa que lhes foge a compreensão. Lúcia ficou olhando para a senhora. Apesar de compreender a reflexão, não entendeu onde aquilo se encaixava na sua vida ou na experiência sofrida. Por isso, respondeu com humildade. Eu acredito em Deus. Eu sei. Mas não consegue compreender outras coisas ou pessoas, pois elas fogem a sua compreensão. Deixe-me dar um exemplo. Cada um de nós se encontra em uma fase evolutiva. Nunca somos iguais. O Edivaldo e a Anitta se encontram em uma fase evolutiva, onde não adquiriram ainda respeito a si e aos outros. Os outros motivados por egoísmo, vaidade e orgulho, dotados de insensibilidade e descaso, fizeram o que fizeram. Se vai haver arrependimento ou não, não sabemos dizer, mas eles terão de corrigir em seus corações o orgulho, a vaidade e o egoísmo, a insensibilidade e o descaso com as outras pessoas, a dor que provocaram. De que forma? Só cabe a Deus decidir, de acordo com o desejo sincero de reparo de cada um. Quero que eles sofram tudo o que me fizeram sofrer. Chorou. Isso não é você quem vai decidir. Por mais que queira, não perca tempo com isso, minha filha. Essa reparação é entre eles e Deus. Se houver arrependimento sincero por parte do Edivaldo, por exemplo, se ele quiser reverter isso porque se arrependeu, poderá ser instrumento de luz no caminho de outras pessoas, para que elas não errem, não façam outras sofrerem. Ele será mais útil do que se estagnar no sofrimento. Não há nada melhor para Deus do que alguém como instrumento de luz e amor. Quem sabe ele abrace uma causa e se propone ajudar o próximo. Isso será mais útil, não acha? Longo silêncio, Carminda disse. Não importa para você o que eles vão fazer com essa experiência. O importante é o que você vai fazer com a sua experiência. Não consigo entender. Por que eles fizeram isso? Indagou magoada. Será que você precisa entender, Lucy? Ao vê-la pensativa, explicou. Deixa-me te dar um exemplo, filha. Eu vou lá no meu que tal todo dia lá nos fundos, perto do ribeirão, onde as galinhas não vão. E vejo escorpião, aranha, cobra, rato e outros bichos. A pessoa não sabe ou não conhece se vira um escorpião e for mexer com ele, ou se vira uma cobra ou uma aranha e for mexer com elas. É bem provável que esses animais a agridam de alguma forma. Eles agridem para sobreviver, por instinto e por ignorância. Mas acima de tudo agridem porque estão naquela fase evolutiva própria da natureza deles. Quem é evoluído, instruído e conhece a natureza desses bichos, muito provavelmente não vai mexer com eles. Não vai se envolver com eles. Assim são algumas pessoas. Elas se encontram em uma fase evolutiva de ainda ferir as outras. Elas certamente vão passar por várias experiências até que evoluam e deixem de fazer isso. A partir do momento que você se envolve ou se aproxima de alguém assim é ferida. Você fica triste e se afasta, procurando entender que aquela é a natureza daquela pessoa. Você deve buscar entender que se a sua natureza é mais evoluída, precisa compreender e perdoar, sem ter que necessariamente envolver-se para não se ferir mais. Ninguém é obrigado a se deixar ferir por seguidas vezes, mas obrigatoriamente deve buscar entender a lição deixada com a experiência vivida. Por exemplo, pensou e exemplificou. Fui picada por uma aranha. Tive problemas. Precisei ser socorrida. Depois disso, comecei sem necessidade a matar todas as aranhas do caminho com tortura e crueldade. Isso mostra minha inferioridade. A aranha pica alguém por instinto de sobrevivência, medo. Ela também foi criada por Deus. Também é filha de Deus, como todos os animais. É a natureza dela nessa fase evolutiva. Isso é normal. Mas na minha fase evolutiva, Deus espera de mim que com a experiência vivida eu passe a evitar aranhas, não me envolvendo com elas, limpando melhor a minha casa, protegendo tudo. A experiência de ter sido picada deve me dar a lição de ficar esperta, ficar de olho em detalhes, mas não de eu descontar meu sofrimento maltratando outro animal. Assim é com as pessoas que nos rodeiam e que nos ferem. Se alguém fez isso é porque não aprendeu, não sabe que suas atitudes iriam provocar dor, ou pouco pensou nisso. Se essa pessoa reconhece o erro cometido e se arrepende, ela já fez um caminho de refazimento, já está se aprimorando. Se você conseguir perdoar, compreendendo que ela se encontra em uma fase evolutiva de aprendizado, portanto, assim como você tem muito o que aprender, você também está se aprimorando. Ficar com raiva, desejar o mal, querer vingar, isso vai fazer bem para você por quanto tempo? Também não sei se é isso que Deus espera de você. Breve pausa e Carminda deixou uma nova reflexão. Nós sabemos a razão de você estar envolvida nessa situação. Deus não erra, não mesmo. Nas dói, murmurou tão somente. Toda dor passa, toda alegria também. O que fica é o registro das lições que tiramos. Por isso, o mais importante é você não se importar mais com eles. O quanto antes fizer isso, melhor. Só estou dizendo isso porque sei que optou pela separação. Então, o que importa é saber o que vai fazer com a sua experiência. Quais são as lições que isso tudo deixou. Ainda não sei. Sussurrou entre lágrimas. Talvez não confiar tanto em alguém, não sei. Confiar? Podemos confiar em alguém, mas precisamos entender que a pessoa tem o livre-arbítrio, o poder de escolha, o que pode cometer falhas e nos deixar magoadas. Creio que o primordial é aprender que devemos estar preparados para tudo e procurar nos decepcionar menos. Nós nos decepcionamos quando colocamos muitas expectativas, muitas esperanças, total confiança em alguém. Devemos lembrar que essa pessoa pode corresponder ou não de acordo com a evolução dela. Por mais que você se sinta injustiçada por pior que o outro tenha feito, Deus o ama tanto quanto a você. O pai da vida quer que essa pessoa evolua e seja feliz tanto quanto você. E ele acredita tanto nessa possibilidade de refazimento, evolução e vitória que nos oferece tantas oportunidades, quantas sejam necessárias para nós nos aprimorarmos, prosperarmos e vencermos. Sabe por quê? Diante da negativa com o pender de cabeça, Carminda respondeu, Nascemos para vencer. A nossa alma guarda a certeza da vitória. Lembre-se disso. Você vai encontrar aí dentro de você aquela luz, aquela esperança que vai transformar sua vida em algo melhor, apesar de tudo. Basta que comece a procurar por alternativas, por situações melhores. É necessário que esse movimento busque tudo o que for bom, útil e saudável para que novos movimentos ocorram na sua vida. Eu sei que você talvez esteja pensando no seu passado, na sua infância difícil, na adolescência desafiadora, mas as grandes provas da vida só acontecem para almas capazes de vencer. Pense nisso. Tem um velho ditado que diz, O universo sempre conspira, se vai ser a nosso favor, somos nós que decidimos. Lucy ficou reflexiva com as palavras de Carminda, que certamente iriam lhe fazer muito bem.